e aí galera beleza vamos jogar aqui uma pinha diferente aqui para vocês né cara vamos ver como é que tem play vai se sair eu sei que começa com cross o nome cross party uma coisa assim sei lá que foi uma porra desse nome mas vamos lá o importante é matar velho ela já tá aqui já para casinha que já é onde que eu vejo que eu joguei esse mapa não para você que tem um cara que passa cozinha velho tô perdido perdido tá perdido tô seguindo o brother e da porra cachoeira doida caralho é isso da hora a louca não matem o bem o bem aqui já a velha onde meu onde está esse cara meu ai 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 o cotô e cotô com o mesmo eu pego esse cara aqui agora o toco meu fica na galáxia está escondido todo esse safado meu ficou topo e aqui não dá para ver não e eu e aí corre 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 tá vendo os tiros mano depois aí parceiro para tá tirando ali ó tem quem não está atirando a gente não está atirando tá vendo o cara ali ó eu quero ver o cara ali ó e aí o perfurante eu perdi o cara tô perdido tô perdido vou ficar na casinha aqui ó o caralho 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 e tá hip-fire moleque doido aqui dá pra ver olha que coisa que isso é meu Deus do céu cadê esse cara dá para buscar a meu não mano vou não sei não quer dizer que eu reparei o cara que eu quero que pegar a conta que a conta 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 meu Deus do céu velho meu Deus do céu que que é isso aqui não que mapa é esse aonde eu estou o cara lá o cara lá aonde eu estou cara será se eu tô na lagoinha meu Deus do céu corra e corte forte Deus do céu tem play de campo velho tem play de tá você ter a r e 21 meu Deus do céu de e pronto meu Deus do céu que isso tem play triplo aqui o parceiro corre agora corre 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 meu Deus do céu cadê o cara cadê o cara meu o cara lá o cara lá ai meu recosto velho caraca tem play que mapa é esse parceiro essa cachoeira da hora e agora onde que eu tô indo aqui eu fico me perguntando será se eu tô na lagoinha será será onde eu estou meu Deus do céu tô dando passa é meu amigo eita tem play eita tem gente ali tem gente ali tem gente ali tem gente ali ó volta tem play volta volta tem play tira 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 eita cadê os cara o cara lá morreu outro cara que eita é morrendo o cara ali eita pegou costa meu cara pegou costa meu Deu Deus do céu e meu Deus do céu carrega o cara tava ai meu Deus do céu carrega de play eita 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 cadê o cara cadê o cara de cara cada cara aí tu tomei tiro aqui cadê o cara lá e agora eu falei e agora tu explica meu Deus então cara eu quero ali meu Deus do céu e agora e agora e agora também meu Deus do céu para onde que eu vou eita aí atira atiro atira o cara ali Eita e vai mas que dá um rip fire moleque cara ninja o cara aqui eitado o outro ali mas né pois né né que tá mirados né que tá mirado né que tá mirado na minha costa meu Deus do céu velho meu Deus do céu tá difícil aqui meu Deus do céu que mapa esse nunca joguei esse mapa meu Deus eu tô com 10 deserto de fara aqui meu Deus eu acho que que é a mata atlântica aqui tá parecendo os mapas do como é que o nome cara como é que o nome é que eu vou fazer os mapas do eita é que tu estante eu tô vendo e eu tiro o mini mapa tira o mini mapa tá casinha tá casinha o cara tá casinha tá casinha eita não para não para não para não para não para esconde o tipo de cadê o cara tá casinha peguei o cara minha costa eu peguei o cara porque eu tenho 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 eu te eu cadê 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 o cara ali meu Deus do céu cara tava escondido eita carrega tudoreally outbreakuidi o link tá l ali por外ando aqui eu tenho aqui para mim e tá meu Deus que o meu Deus do céu o outro livrete vai ser telefone pela Mystica ele vai sair tempo ele vai sair cadê o cara cadê para o cara meu Deus do céu que lugar é esse que era ele ok o cara agora ele o cara ali Esse mapa é sinistro, velho. Eu acho que é crossfire o nome do mapa, velho. Nem sei se é, mas eu acho que é esse nome. Cadê o cara? O cara passou lá. O cara passou lá. O cara passou lá. Eita. Tomou-me. O caraca morreu. Faleceu. E agora? E agora? Eita, vamos pegar outro lado. Olha lá. O sniper. O sniper. O sniper. O sniper. O sniper ali na neplina escondido na fumaça do Bob Marley, cara. Eita, não dá pra subir ali, meu Deus. E agora? E agora? Por isso que eu não gosto de ir por aqui, cara. Tem um sniper que fica ali de campo, velho. Não dá pra ouvir ele. Cadê ele? Cadê ele? Olha ele lá. Olha ele lá. Eita, velho. Não dá pra ouvir ele, velho. Ele fica de campo ali, meu. Eu vou pro outro lado. Me dá pé aqui. Me dá pé aqui. Me dá pé aqui. Eu vou pegar o sniper ali. Me dá pé, meu rapaz. Oi, xirinho. Oi, xizinho. Ok. Me dá pé. Valeu. Cara, vamos lá. E agora? E agora, meu? Vamos com cuidado. O cara lá, o cara lá. Eu vou pro meu pé. Eu vou pro meu pé. Ele não morre, meu. Ele não morre. Ele não morre. Vamos lá. Ele não morre, meu. Meu Deus do céu. Como que ele não morre? Eu não vou mais subir ali, não. Eu não vou mais, não. Toma seu cutuco. Não me deu pé ali e morreu. Desenco, eu tô com o malato. Eita, o cara aqui, o cara aqui. Eita, meu Deus do céu. Esse cara é vivo. Eita, cadê? Tem outro. Eita, tinha outro na minha costa. Meu Deus do céu. A lagunha. Vamos lá, lagunha. Eu tô na lagunha aqui, cara. Eu tô na lagunha. Tô escondendo debaixo da ponte aqui. Meu Deus do céu. o cara que eu morro outro lito vai pegar o cara de costa meu meu deus do céu que mapa sinistro velho ai meu deus a lagoinha aqui meu eu tô na lagoinha e se to escutando tiro de sniper meu deus do céu meu deus do céu meu deus do céu começar bem rápido velho essa arma é muito rápida é muito rápido jogar a granada e então eu levei um na granada parceiro eita o cara aqui eita meu deus do céu me assustou eita ó cadê o cara eita meu deus vamos escondei carrega 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 o cara me escondeu de cantar meu deus do céu puxei o mouse e o mouse foi pro lado mas com certeza dei 90 de dano nele meu caraca galera o mapa sinistro nunca tinha jogado esse mapa valeu aí o chininho o xizinho aí o pan eu gravei mais por causa do pan galera mas é isso aí se vocês gostaram de aquele like maroto curto compartilha adiciona os favoritos para tá ajudando o canal beleza galera valeu pessoal até mais fui família tamo junto